E aí galera, tranquilo? Aqui é o Ragnar e hoje vou mostrar mais uma gameplay pra vocês, um pouco diferenciado do que vocês costumam ver no YouTube. Esse tipo de jogo é um jogo de estratégia em tempo real ou turnos, em terceira pessoa, onde você pode comandar as suas tropas. Daí você comanda as tropas de uma nação que você escolher, na verdade. Se passa em algumas eras, você pode alternar as eras. O nome do jogo é Total War Home 2 e ele é muito legal porque dá pra você jogar com Roma, Esparta e o Caralha 4. Então aqui eu vou fazer o que? Eu tô brincando com a batalha, aquela batalha clássica que a gente já viu no 300, que aqui eu selecionei alguns espartanos, né? E eu só tenho um pouco de diferença do mapa aqui, que eu não tenho mapa, mas eu baixei uns mods aqui, tá até parecido. Aliás, eu tava até esquecendo, o Lion tá do meu lado aqui, né Lion? Oi, tudo bom? Tô aqui esquecido, mas tudo bem, tudo bem. Então, assim, na verdade o certo era todos eles virem por aqui, porque o trunfo do Leônidas era encurralar todos os inimigos num lugar só, e por isso que ele levou muito tempo, só que nesse mapa a gente tem outras duas passagens. Então eu vou colocar aqui o meu Leônidas. Daí eu vou, acho que eu vou pelo menos selecionar uma das tropas e deixar aqui, pra fingir que, né, talvez eu tenha uma oportunidade aí de vencer esse jogo. Então vamos dar start, pode dar start, Lion? E já começa. Então, beleza, bora lá. Ué. Ah, ali estão eles. Oxi. Tá, beleza. Bem, defenda a ponte, que nem o Leônidas fez. Vou tentar, né? Igual o Leônidas tentou. Tem que defender. Ele tentou, eu vou tentar, né? Não prometo nada. Colocar aqui, vou posicionar o soldado. Fica no meio da ponte, não deixa eles nem chegar na metade. No meio da ponte? É, se eles passarem da metade da ponte, já começou a ferrar. Tem que defender a metade da ponte. Então tá, aqui eu vou posicionar o Leônidas. Aproveita e chama aquelas tropas da esquerda lá. Não, eu tenho que saber se eles todos vão vir por aqui, porque eles podem muito bem vir por aqui. E o computador não vai colaborar porque eu tô fazendo um vídeo. Beleza, vamos aqui, colocar. Não foi? Vai ter que ir. E aí, colar. Opa, foi. Mas vai ser uma suruba de espartano aí, que delícia, hein? É, não é muito diferente do que aconteceu de verdade, né? Tá, por enquanto, eles estão se mobilizando nas pontes, né? Por enquanto. É o que parece. Já tô levando flechada, é óbvio, né? Isso, eu vou levar um pau, né? Porque aqui não tá nas mesmas condições, né? Eu já tô morrendo, já. Não vai rolar. Não vai rolar essa zoeira. Hag, você já está regando, Hag? A condição é toda diferente. Hag, ativa os escudos, Hag. Você sabe que os espartanos têm aqueles escudos, a formação de escudos. Formação de escudos? Ativa os escudos, clica na tropa e seleciona lá, escudão. Deixa eu ver aqui. Oh, verdade. Ali, eu tô sabendo jogar mais que você, Hag. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a formação Testudo, que é a formação de defesa anti-flecha. Aqui, eu tô tentando, né? Vamos lá, né? Quem sabe a gente consegue aqui. Ah, tá aí, tá selecionado, lá. Eu tô morrendo do mesmo jeito. Não, eles tão morrendo bem menos. É, Lion, estamos lascados. Hag, tá tendo uma chuva de milhares de flechas. Você tá sobrevivendo bem. Lion, nós vamos perder desse jeito, Lion. Não, não vai. É porque as condições estão diferentes. Eles não ficaram metendo flecha lá, Lion. Ficaram, no filme, ficaram. Só que no filme eles defenderam aqui. Eu tô falecendo, né, Lion? Mas é, é porque o seu exército é ruim. Não é que o exército é ruim, é que o computador não colabora. Tá tudo bem, né? Vamos lá. Ó, uma hora eles vão ficar sem flechas. Ó. Interessante, hein? Que suruba deliciosa de espartismo. Eita, a câmera ultrapassou. Que delícia. Ó lá, tá chegando o primeiro. Primeiros combatentes estão chegando. Esse cara tá até pulando de alegria ali. Eu vou até pegar aqui o momento do impacto. Que eu acho que vai ser um baita do impacto. Aí, o cara que levou na cabeça. Levou e ficou, né? Nossa. Nossa senhora. Outro levou. Caraca. Ô, 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 ô. Nossa, louco. Tá, mas eles bloquearam. Tá, não, agora começa, né? A farofa. Agora começa a farofa. Aí. Espartano. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Tá, tem umas treta aqui. Ó, esse cara tá perdido. Ele não sabe onde ele tá. Põe por cima, faz visão da... Visão do comandante Hamilton, isso. Visão do comandante Hamilton. A gente tem que ver por cima. Aqui, ó. Nossa. Esse brother aqui. Esse cara não tá nem aí, ó. Ele tá se metendo no meio de todo mundo, olha. Gente, ele... Caraca, ele tá passando. E ele foi mesmo, olha. Ele tá indo, cara. Ele tá atravessando o exército inteiro. E ele vai. Caraca, meu. Olha, eles tão abrindo... Abre alas. Caraca. O que eu acho engraçado é que, tipo, o resto tá de boa. Acho que, ó, vamos deixar eles passarem. Deixa eles ficarem ali. Ah, a inteligência artificial desse jogo é... Nossa senhora, olha. Meteu a... Passou a... Nossa, você não viu isso aqui cortando a cabeça. Cadê ela? Cadê? Cabeças vão rolar. Não, já rolou, já. Não, já foi. Quero ver as cabecinhas rolando. Bom, pelo menos as flechas diminuíram, né? Porque eles não vão atacar os próprios soldados. Ou não. Ou eles vão sim. Eles são espertos. Então tá, e assim nós vamos... Olha, tem um Leonidas ali, ó. Forever Alone ali, ó. Lutando contra 4, olha. Cadê? Ali na direita. Ah, ó. Não, tem bastante aqui. Olha. Caraca. Nossa, tá tendo uma treta brava aqui, gente. Meu Deus. Essa treta... E aí, cara? Quem foi ganhar? Então, né? Vamos acelerar isso. Vamos acelerar um pouquinho. Não. Cabeça de camoé. Ó, eu dei uma pausadinha, mas eu já despausei. Acelera aí. Beleza? Vamos acelerar um pouquinho, então? Acelera. Shazam. E você querendo pausar o jogo. Que feio, cara. Ah, eu ia só dar um pulinho, pô. Qual é? Olha, não é por nada não. Os espartanos estão ganhando. E olha... Ó, tá chegando mais tropa e o... Mas a flecha continua, filhão. Tô levando um pau aqui. Acho que eu preciso avançar, pra ser sincera. Da menor, Wavering. Oh! Tá aqui. Tá, bixiga. Nossa. Ih, agora ferrou-se. Opa, Moonwalker. Esse Moonwalker aqui. Moonwalker. Acho que não foi boa ideia não, hein? É o exército de Leônidas versus o exército de... Uou, nossa. Hein, rag? Ah, deixa eu dar uma pausinha aqui. Então. Leônidas versus... Versus os persas. Funciona o seguinte. Por que eles estão pelados? Olha na tela. Pelo marketing. Não, olha, eles estão pelados, literalmente. Olha lá, se cansa. What? Se tira a visão de... Olha, olha. É um bug, ó. Fica todo o exército dos pelados. Meu Deus, que delícia, cara. Eu gostei, hein? Enfim, né? Então, mas é a Leônidas versus... Versus os persas. Quem é o general dos persas? Deixa eu lembrar do nome. Calma aí. Era o Rodrigo Santoro, não era? É, mas o nome dele não é esse. Qual que era o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Pesquisa no Google aí. Meu Deus, Ramiro. Tu não era o cara da história que não esqueceu de nada? Ah, às vezes eu esqueci o nome do general inimigo. Eu não lembro o nome dele. Ah, Gui. É o nome do general inimigo. Qual que era o nome dele? Tá, o Rodrigo Santoro é o nome do general inimigo. Era um nome esquisito, o persa. Era um nome estranho. Enfim, eu vou explicar um pouquinho da história da batalha, tirando o nome do general inimigo, que eu não lembro. Você nem sabe o nome do general, se eu falar da batalha. Eu vou. Tenho certeza que você quer. Mas eu sei da história. Eu só não lembro o nome do general. Conta, vai. Beleza. Aqui se passa um... Nossa, gente. É gente pra cacete, né? Eu não vou nem chegar perto lá. Eram 10 mil persas versus 300 espartanos. Então, na verdade é muito mais longe que isso, né? Na época em que a Pérsia expandiu seu território por todo o Oriente Médio e por todo o que vocês conhecem como Europa, chegou às portas de Esparta, que ficavam no território do que hoje a gente conhece como Grécia. Então, os gregos foram pouco a pouco se unindo à Pérsia, foi a sessão de Atenas e Esparta ali. E os espartanos negaram-se a se ajoelhar diante do outro cara que é um... Puta, Xerxes, lembrei. Xerxes. Diante dos Xerxes, eles se negaram a se curvar e o rei foi lá no conselho e falou ó, tá dando bosta, vamos pra guerra. Ah, mas a gente não pode entrar em guerra sem a aprovação do oráculo. Eles acreditavam lá que tinha uma mulher gostosona lá, que era o oráculo, que ia falar se pode ou não, se vai dar merda ou não. Então, a história conta que o rei Leônidas, o rei espartano, foi, vamos ver, colocar na luta aqui, foi pro... Pro X1. Pro oráculo, ele foi visitar o oráculo e... Vou até acelerar aqui que tá meio devagar, né? E o oráculo falou, ó, não vai, que vai dar bosta. Você quer que dê bosta? Não quer, não vai. E ele, ignorando o conselho do oráculo, ele foi pra guerra. Só que ele não poderia ir pra guerra perante o conselho da cidade dele, mesmo ele sendo rei, porque não era aprovado por conta do oráculo. Então ele falou, beleza, eu vou passear ali com os meus 300 soldados, não vou levar nenhum exército. Se ele não tava levando o exército, ele não tava indo pra guerra. Só que com os 300 melhores homens dele, ele foi segurar o batalhão de... Puta merda. O batalhão de Xerxes. E agora tem elefante. Tem, tem elefante. Tão uma merda aqui, cara. Você não tá entendendo? O que os elefantes vão fazer? Já morreu o espartano pra caramba aqui. Já morreu o perso também. E os espartanos eram conhecidos por ótimos lutadores. E aconteceu que, por mais que eles fossem ótimos lutadores, né, 300 contra 10 mil não rola, né, meu querido? Todo mundo aqui sabe que não vai muito longe. Então, Leônidas acabou morrendo, mas ele levou muito persa com ele. Só que o final do filme lá, o final da história de verdade também, da lenda, na verdade, né, não é tanto comprovado assim. Aqui. Então tá. O final da lenda fala que o rei persa ainda quis avançar sobre o Esparta. Só que, como o rei Leônidas defendeu o Estreito lá, né, o Estreito, eu não lembro o nome do Estreito. Ele mandou, antes da guerra acabar, um dos seus soldados pra falar pra mulher dele que ele ia morrer. E o soldado voltou, avisou o reino, a mulher tomou o poder, já que o rei tava morto. E eles levaram 30 mil espartanos pra treta lá. 10 mil, 30 mil, não lembro o número certo. Eu acho que você já tá se confundindo, hein, cara. Enfim, eu sei que foi todos os espartanos lá. Daí, o 300 Hashtag 2, que basicamente é o ciclo do filme que não tem tanta ligação, é a Atena, a cidade de Atenas, se rebelando também contra os persas. Só que daí, o que aconteceu? Esparta se aliou ao final da batalha lá, e daí eles venceram os persas. Por enquanto, aqui seria, a gente tá simulando o Estreito, nessa pontinha, a gente tomou no brioco aqui, né. E pelo menos foi realista, você perdeu pro Xertes. Perdi pro Xertes. Perdeu pro Xertes, olha só. Foi conforme o filme falou, né. Olha esse cara ali no meio, olha esse cara ali no meio. Esse sobrevivente aqui. Eu quero ver ele pelado no demônio. Morreu. E morreu. Nossa, tem um pobre coitado aqui. Corre, espartano. Foi, foi pro saco também. Ah, morreu, tadinho. Tá, faltou uma unidade ali, olha. Nossa, tem um cara. Tem literalmente um cara. Olha o Leonidas aqui, olha o Leonidas. Não, esse não pode ser o Leonidas, não. Esse é um cara aleatório. E vai morrer. Oh! Morreu. Levou uma nas... Nossa, será que doeu? Bem, foi realista? Pelo menos você perdeu. Você levou bastante com você. Que massacre. Olha, você levou bastante com você, pelo menos, né. É, tem bastante tropa ainda, viu, Leon? Não foi muita coisa assim não, mas fazer o que? Você levou bastante, pai. Tá. Então foi, pelo menos, ser alista. É, gente, eu tava bastante em desvantagem. Você pode ver aqui que a tropa dele tava toda cheia e eu tava com essa bosta aqui. O reenacting, pelo menos, foi real. Nós reprimimos a cena do 300. Já que o vídeo ainda ficou pequeno, vamos fazer uma nova batalha? Vamos. Rápida. Então, beleza. Eu vou pegar aqui uma batalha típica também, pra todo mundo que conhece a história. Roma. Vou até mudar o mapa aqui também, que esse mapa aqui tá fora de moda. Moda? Moda. É, ué, o que foi? Siria Sol. Siria Sol. Roma versus... O que é que é? O que é que é? Cártago. Quem não sabe, Roma era grande rival de Cártago, que era um outro império. Tem lá, são as pessoas que chamam de Cartageno, mas o nome conhecido é Cártago. Seleciona o mapa. Ok, não, já, já selecionei o mapa. O que é? Tessalonque? Ah, não, calma, eu vou, vou mudar aqui, vou mudar. Ok, então tá, galera. Obrigado por acompanhar mais um vídeo, por ver essa briga de Esparta aí. Eu perdi igual na história real, mas vamos ficando por aqui. Valeu, grande abraço e até mais. Tá legal. Tchau! 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 E aí Obrigado.